Antes de dar boa tarde pra vocês, eu já vou mostrar aqui os presentes que a gente ganhou. Como veio pouca gente, veio pouco presente, mas os presentes são maravilhosos. A gente ganhou uma cafeteira elétrica, linda, preta. Um jogo de toalhas que vem... Quatro peças, olha que lindas. Aí veio esse jogo aqui, ó, de aparelho de jantar e de chá. Tem vinte peças. Olha esses pratos que lindos, gente. Vem os pratos, os pratos de sobremesa, os pratos de jantar. Aí aqui embaixo tem o de chá e aqui veio as xícaras. Olha que bonitinho. E o liquidificador. Liquidificador. Ó, acabei de abrir só uma parte, aí tem que pegar outra aqui. Vai servir, vai ser muito útil pra gente que mexe com o liquidificador toda hora. E o nosso já tá pra lá de Bagdá. Olha que lindo. Liquidificador. E também veio é um jogo de taça que eu vou mostrar aqui. O Cainan já tá agora do lado, vou mostrar pra vocês. Veio, ó, um jogo de tacinhas. Veio... São seis peças. Dessas tacinhas. Olha que bonitinho. Vou beber cerveja. Amamos os presentes. Também veio três peças de marmitinha de três tamanhos. Essa pequenininha. É a maior. E tem outra maior. Ó. Tem a grandona. Ai, 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 meu Deus. E tem a grandona aqui, ó. A casa tá uma bagunça, eu vou começar a limpar agora. Ai, da cunhada veio esse joguinho de colocar a escova de dente. Ai, veio o cestinho de banheiro. Ai, ela deu também o de colocar sabonete e de limpar o vaso. De outra pessoa já veio as colheres de inox. Duas eu já peguei pra usar ontem. Eu fiz fazer janta e eu peguei pra usar. Mas veio quatro colheres de inox. Cinco talheres. Cinco coisas. É... O de arroz, de feijão. Essa aqui é de fritura. Veio o de arroz e o de pegar macarrão. E veio duas de arroz. Que eu já peguei pra usar. E foi isso, gente. Tô muito contente com os meus presentes. Obrigada a todos que veio. Quem não veio e mandou o presente também. Boa tarde, gente. Agora que eu vou começar a faxina. De sábado ainda. Meu Deus. Ontem e no domingo. Vocês viram. Eu não fiz nada. Não levantei da cama. Só levantei pra fazer o necessário mesmo. Abriu os presentes agora. Tô guardando tudo no lugar. Já tá fazendo café na cafeteira. E eu vou começar a faxina agora. Tem muita coisa pra fazer. A gente trabalhou até tarde ontem no iFood. Fomos dormir tarde também. E vou começar agora a organização. Limpar. E bora lá. Uma ótima tarde pra vocês. E o vídeo do chá, antes que vocês me perguntem, vai sair mais tarde, tá? Vai sair hoje. Eu só vou terminar de limpar a casa. E aí eu já solto pra vocês. Porque eu ainda tenho que editar. Mas edito rapidinho e eu já solto pra vocês, tá bom? Mas vai sair hoje. Calma, calma, calma.